Oi, pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje eu vou conversar com o Caco, do podcast Poc de Cultura e do canal Vamos Falar. Oi, gente, tudo bom? Prazer. Pra quem não me conhece, eu sou o Caco, do Poc de Cultura. É um podcast LGBT, QIA+, a gente fala sobre o nosso ponto de vista frente à sociedade, frente à cultura e tudo mais. E a gente traz também muitos outros convidados que representam o resto da sigla junto com a gente. Então, é um prazer estar aqui e que bom que a gente tá falando desse assunto. Nossa, sim. Primeiro, muitíssimo obrigado, Caco, por ter aceito o convite pra falar sobre o Black Parade que a Beyoncé acabou de lançar faz pouquíssimo tempo e, pelo menos, assim, cromática se cuide, porque, coitada, né, gente? Ninguém falou mais. Mentira, que horror. Eu sou muito little, então eu gosto muito, mas eu tive que parar tudo que eu tava fazendo pra ouvir o Black Parade. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa música nova da Beyoncé, mas não só sobre isso, principalmente sobre o contexto no qual ela foi lançada, né, que remete a muita coisa de política doméstica, política internacional dos Estados Unidos. Aproveita, né, que você já tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais que vão aparecer na descrição e no finalzinho do vídeo. E, se você puder, nos apoia pelo Catarse e pelo PicPay. Vão aparecer as opções aí pra você também e na descrição vocês podem encontrar mais detalhes. Bom, então, Caco, ó, de novo, muitíssimo obrigado, é um prazer enorme, um podcast super famoso, super legal, que meus amigos sempre me recomendam, eu já ouvi vários episódios, é um prazer enorme. Então, assim, conversar de Beyoncé já é uma delícia, falar isso com política internacional, né, que é uma coisa que eu adoro, com política doméstica, eu fico muito feliz. Mas, não sei se você concorda comigo, acho que seria interessante, ao invés da gente já entrar na questão da Black Parade, a gente fazer um retrospecto, um histórico. Sim, eu acho que tem bastante coisa na história dela já, que já traz um pouco disso, né, de como ela via o mundo e como ela se expressava através de políticas e bandeiras que ela levantava, que eu acho que é legal de traduzir. Ah, boa, porque o Black Parade, se a gente pensar, se a gente for ver a letra mesmo dele, né, ele tá cheio de referências a questões religiosas, espirituais, políticas, culturais, da população negra dos Estados Unidos, né? É, ela meio que vai passando, assim, eu acho que é notável a forma como ela se organiza pra trazer essas referências dentro de tudo aquilo que ela faz, né? A gente viu como foram as coisas no Limonade, que tinham várias referências ocultas ou não, a gente viu, né, no documentário da Netflix, né, o Homecoming, como ela também trabalhou isso no Homecoming cheio de referências e várias coisas, e acho que dessa vez não é muito diferente, assim. É como se ela entregasse um mini TCC a cada trabalho, basicamente. Então, eu acho que é meio que da natureza dela trazer uma coisa tão completa, eu acho que pra uma música, né, é algo que a gente tá discutindo até de bastidores antes, eu acho que pra uma música foi muito arriscado a forma como ela trouxe essa quantidade de referências, mas ela, né, ela é muito cirúrgica na maneira como ela faz as coisas. Então, assim, até nisso ela conseguiu mandar muito bem e fazer um negócio, assim, muito pontual e necessário pro momento. Nossa, porque quando eu ouvi a música e aí eu fui ler a letra, eu fui ficando assustado, assim, com o tanto que ela foi muito objetiva, ela foi direto ao ponto na hora de trazer referências que me lembravam, no clipe, por exemplo, de Formation, da violência policial, né, que ela não mediu nenhum esforço pra jogar isso na cara ali da sociedade americana. É, eu acho que assim, né, pra falar um pouco sobre isso, até colocando o que a gente tinha falado, a Beyoncé, ela vem apresentando questões no trabalho dela desde muito cedo. Por exemplo, as letras do Destiny's Child, em grande maioria, todas falam sobre excelência da mulher preta, sobre empoderamento e sobre, né, noção de alto valor. Se você pegar Independent Woman, Survivor, Bills, 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 todas essas músicas aí, todas elas falam sobre isso, né, seja no começo da carreira do Destiny's Child, até a saída, né, em 2003 dela, até o retorno dela em 2004, 2005, por aí. Nesse período todo, ela já falava disso tudo muito tempo. Ela tem letras, obviamente, muito mais românticas, com apelos muito mais comerciais e tal, a relação com o Jay-Z também trouxe um lado pra ela muito romântico e até meio, né, como ela mesmo colocou em algumas coisas, meio submisso também, mas é notável ver como a relação influenciou o trabalho dela e trouxe referências, trouxe muita coisa. Assim, assim, ela nunca foi muito muda, né, da forma como ela se manifestava, tipo, ela podia não estar sendo necessariamente explícita pras pessoas, mas ela tava falando de pautas como essa há muito tempo atrás, sabe, eu lembro de, né, obviamente, dentro da mesma faixa de galera, assim, né, ela, Cristina Anguileira e tudo mais, eram pessoas que eu lembro de falarem sobre pautas de empoderamento feminino e de autoconhecimento e de descobrir o próprio valor. Há muito tempo atrás, quando, né, antes desse rolê aí de 2012 pra frente aí, que rolou de ter um monte de cantora falando disso e vir cada vez mais, até o que a gente viu hoje em dia. Então, eu acho que, assim, ela sempre nadou muito contra uma maré, né, ela sempre foi a pessoa que trouxe muita coisa durante esse período. E quando ela vem com o Lemonade, eu acho que o Lemonade é a quebra, né? É, o ponto de inflexão, eu acho, né, já dá pra gente colocar desse jeito, porque o Lemonade, igual a gente tava conversando antes, a gente trocou ideia sobre a questão do estilo e tal, ela sempre teve uma pegada que o pessoal chamava mais de R&B e aí ela foi se deslocando, se aproximando, né, mais do rap, por exemplo. E isso é intencional também, né? É, eu acho que, assim, quando calhou disso acontecer, a América tinha uma imagem muito embranquecida do que era a Beyoncé, de como ela era enquanto performer. Ela tinha uma imagem muito embranquecida e isso foi criticado por muita gente. E a Beyoncé era uma pessoa que, assim, se você falou alguma coisa dela, ela vai guardar, refletir, se for importante, ela vai usar isso depois. Visto como a gente viu os áudios da super dela, né, da Big Fred falando da Beyoncé no começo de Formation e vários outros momentos, assim, ela vai usar isso depois, se for importante. Então, ela meio que fez isso, assim, sabe? Provavelmente eu senti que ela recolheu tudo que falavam sobre a ausência de representatividade política dela, né, no material que ela fazia. Ela meio que recolheu tudo isso e falou assim, tá, beleza, eu vou trazer isso, mas da minha maneira. Então, ela aproveitou pra falar das próprias dores, pra falar sobre vários assuntos, né? Ela falou de misoginia, machismo, a solidão da mulher preta, a empoderamento da mulher preta. Ela passa por várias coisas e, assim, uma vez que a gente entendia qual que era a sonoridade da Beyoncé, até os últimos trabalhos, inclusive, eu acho que o que o Beyoncé veio pra construir uma amplitude de referências sonoras dela, eu acho que o Lemonade vem pra, justamente, falar assim, ó, tem mais isso, entendeu? Vai ver um pouco mais de coisa. E aí ela traz um trabalho, assim, rico de muitas referências, né? Desde as participações de, tipo, mulheres que representam a excelência negra de alguma forma, há muitas referências pequenininhas, assim, que eu acho que constroem a narrativa do trabalho de uma forma muito linda. E isso é meio que o pé na porta dela pra falar pra todo mundo, assim, ó, vocês antes duvidavam que eu tinha alguma coisa pra dizer sobre isso, agora eu estou afirmando o que eu tenho. E tenho bastante. E eu acho que até aí mesmo, assim, por exemplo, né, tem uma sketch maravilhosa do Saturday Night Live, que é, tipo, o dia que a América entendeu que a Beyoncé era negra. É perfeito. É incrível. Porque foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Foi todo mundo se ligar e falar assim, é verdade, né, menina? Ela é negra mesmo. E como isso repercutiu, assim. E acho que, né, em termos de ação, eu acho que a presença dela no Super Bowl do Bruno Mars ofuscou a presença dele por completo e acabou sendo mais impactante a presença dela cantando Formation do que o próprio Super Bowl dela de anos anteriores. Sim. Então, assim, ela conseguiu se superar numa participação de dois minutos. né, tipo, o que é surreal, já começa por aí. Então, assim, como você constrói todo um legado de referências em cima disso, sabe? Se, como eu falei, assim, ela é muito de parar, executar, parar, aprender, masterizar e executar. Então, assim, ela não dá o ponto sem nó. Ela, desde então, assim, as coisas têm vindo muito bem amarradas, muito bem sincronizadas. É, eu penso, né, muito nisso que você falou, que as pessoas, que ela quis muito mostrar. Eu sei cantar, eu sei dançar, eu sei escrever, eu sei fazer parceria, e eu tenho uma opinião política sobre isso tudo que vocês estão me cobrando que eu tenha opinião política, né? Exato. E agora eu resolvi falar. E então, e quando ela resolveu falar, ela usou toda aquela capacidade, aquele poder que ela sempre teve. Por isso que talvez todo mundo tenha se impactado tanto. Exato. Eu acho que, assim, se você pega, né, desde a forma como ela se incluía nas narrativas, sempre teve um porquê, né? O Who Run The World Girls já mostra, tipo, o que ela estava tentando fazer em frente ao empoderamento, que era uma falácia já de muito tempo. As pessoas vieram falar, ah, não, ela está tomando carona. É, para quem fazia isso em Destiny's Child de 99, ela só trouxe de novo. Não precisava, mas ela trouxe de novo. E até mesmo a forma como o Flawless com a Shimabanda e depois Flawless na versão da Link Minage e tudo mais, ela está sempre trazendo alguma coisa, sabe? E ela entendeu que o corpo dela é político, né? A presença dela é política. Então, ela sabe usar de formas muito bem organizadas, como o corpo dela é político, como a música dela é política também. Então, assim, ela saiu de Formation fazendo uma das turnês mais absurdas, né? Tipo, de repercussão, assim, do mundo. Fazendo um trabalho, assim, impecável, que não tem nem o que se falar. Dá até para ver no YouTube os vídeos e tudo mais, né? Tipo, é um negócio fora de série. Para cair depois num trabalho com o Jay-Z em The Carders, onde ela traz isso, né? Tipo, o clipe de Ape Sheet dentro do Louvre, fazendo todas as referências a todos os processos históricos, né? Que envolviam, que não tinham peças que representavam excelência negra e nem nada ligado à negritude lá dentro. O clipe é uma resposta justamente ao fato de que a excelência negra pode não estar dentro do museu, mas ela vai ter dinheiro suficiente para fazer isso de dentro do museu. Sabe? Então, assim, é um rolê muito... Ela é muito faca na bota, assim, sabe? Ela vai muito, tipo, beleza, eu vou na jugular de vocês. Vocês estão enchendo saco, eu vou na jugular de vocês. Até mesmo a forma como, né, ela é muito aberta, sabe? Em termos de storytelling, assim, sabe? Ter uma mulher preta falando sobre um relacionamento que teve seus altos e baixos, e bem baixos, falando sobre traição, falando sobre ressentimento, falando sobre voltar com o marido que foi... Teve um relacionamento machista e abusivo, por exemplo. Tudo isso que ela traz de alguma forma, de forma muito aberta nas letras dela, eu acho que, inclusive, no The Carder, pra mim foi um lance meio de, tipo... Tá, sabe? Eu acho que é importante eu, enquanto mulher, falar sobre isso e cantar sobre isso também. Eu acho que, né, esperam dela sempre uma excelência, mas quando é pra falar do relacionamento dela, colocam como um fracasso. Eu acho que isso ela também traz, no ponto de vista, sabe, de, tipo... Eu expor a vulnerabilidade do meu relacionamento mostra o quanto o meu relacionamento é forte o bastante pra isso, sabe? Né? Tipo, com certeza se eu estou passando pra vocês, é porque eu já passei, já aprendi, já rolou, eu só estou trazendo o residual aqui, a peneirinha, sabe? É isso que vocês têm pra ouvir. Então, é isso que já também, né, narra muito forte a forma como ela vem se posicionando, assim. E por mais que as pessoas achem que, né, ultimamente ela só preenche um blog de aniversários, que era o que ela fazia, né, de postar fotinho de todo mundo que faz aniversário, ela veio pra mostrar que falou assim, não, eu tô ligada, tô ligada a horrores, né? Aí ela vem com o discurso do Class of 2020, que pra mim foi uma das coisas mais lindas que ela poderia ter feito na carreira dela, assim. Enquanto pessoa preta, né, pra mim foi muito forte aquele discurso. Porque ela passeia muito sobre... Ela, assim, incrivelmente alinhada com Maia Ângelo, sim. Ela fala sobre representatividade preta em todos os pontos de vista, ou seja, desde o LGBTQIA+, aos pretos héteros, ela fala sobre violência policial, ela fala sobre possibilidades, ela fala sobre excelência preta. Então, assim, ela traz um discurso muito poderoso e muito consistente com muitas mensagens, assim, já meio que amarradas, né? Muito bem amarradas. E se você olha, né, do retrospecto até agora, ela só vai cada vez mais do tipo vou trazer mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. E aí quando ela chega pra trazer agora, né, o Black Parade, é meio que, tá, eu tô 100% antenada com as causas que estão acontecendo. Eu já falei o que eu espero de pessoas pretas, né, enquanto alguma pessoa preta é inspiracional, né, o que eu considero como mensagem pros que estão vindo. E ela fala, não, mas eu vou auxiliar, e ela com certeza tá auxiliando isso pelos bastidores, mas ela resolve auxiliar a causa fazendo o, né, a relação da música com June 19, toda aquela relação da hora, né, que é relacionada a subverter o que é o dia, né, que lá era o dia da liberta dos estravos, e que foi subvertido pra falar um pouco sobre isso. Esse histórico, ele é sensacional porque ele constrói a figura narrativa Beyoncé, né, pra além de tudo, que não é só, que na verdade hoje, acho que a melhor forma, né, que você colocou é justamente essa. Ela é uma figura política e ela sabe disso. Ela sabe que qualquer coisa que ela falar, que ela fizer, vai ter um impacto, inclusive nas eleições, que é um ano eleitoral. Ela foi uma apoiadora muito grande do Barack Obama, né, durante, ela participou, e eles têm contato, inclusive, né, no sentido de uma grande rede de pessoas lá nos Estados Unidos que estão ligadas a causas específicas, estão ligadas a questões específicas, e a morte do George Floyd recentemente fez com que essa rede se movimentasse novamente. Então, essa música, todo esse contexto de 2020, toda essa atuação dela, o nome já diz muito pra gente, né, Black Parade, ou seja, para que a gente tá passando e eu vou te mostrar uma coisa. Eu, como emo, assim, fiquei muito feliz porque, né, eu achei que ela tava, o quê, revivendo uma chemical romance, mas não, infelizmente não. Ela vem trazendo meio que isso, assim, sabe, ela vem colocando como, tem duas frases que ela fala que vieram, né, assim, que as pessoas estão dando muito, muita relevância pra essas frases, eu acho que são frases muito boas, do tipo, sobre a excelência negra ser o nosso sorriso, a excelência negra ser também apresentação de um bom trabalho, tipo, de subverter o que as pessoas entendem como uma representatividade negra, sabe? Em função da maneira como a gente vê socialmente a representatividade, muito se estabeleceu que o espaço de pessoas pretas é pra falar sobre racismo ou coisas ligadas ao racismo. O que ela fala é justamente o contrário, sabe? de, tipo, não, vocês pessoas pretas podem, né, trazer a alegria do mundo, podem falar sobre suas vivências, podem trazer muitas outras coisas que não necessariamente dialogam com isso. E tá até no discurso dela do Class of 2020 que eu falei, que tá no YouTube, já tem legendada aí em tudo quanto é canto, e tem também, acho que no site do Black Parade tem algumas coisas ligadas a isso. Então, ela, né, ela vai ali cirúrgica pra não dar um ponto sem nó mesmo, sabe? De virar e falar assim, ó, estou trazendo pra vocês informação, cultura e botando a minha plataforma que é gigantesca pra dar luz pra outras pessoas, sabe? Coisas que vocês também podem fazer. Ela meio, ela gosta muito de ensinar pelo exemplo, assim, não sei se isso é meio pedante, mas, né, muita gente lê como pedante e tal, mas ela gosta meio de ensinar do exemplo, sabe? Tipo, ó, o que que eu posso fazer com a minha plataforma também é isso. O que você pode fazer, entendeu? Ela meio que desafia as pessoas a mudarem essa, esse formato, sabe? Tipo, da mesma forma como, sei lá, Lady Gaga mudou a indústria em 2009 pra 2010, fazendo todo mundo reproduzir o mesmo pop que ela fazia. São os quatro anos. A Beyoncé, desde o, do tipo, só que o problema da Beyoncé é, desde o, dos álbuns, álbum visual, ninguém consegue fazer nada do que ela faz. É meio, tipo, a cada vez ela se supera mais, traz mais, e ninguém chegou a acompanhar ela. Então, é meio, ela acaba virando o professoral nesse sentido, de falar assim, ó, a minha plataforma é capaz de X. O que vocês podem fazer? É, ela não é coimbi à toa, né? E ela não cria uma plataforma de comércio, de ligação entre as pessoas se ela não soubesse que existe grana pra isso, que existe demanda e que ela deve ter conversado com economistas, ela deve ter conversado com, assim, com analistas, consultores pra criar uma plataforma, algoritmo, essas coisas todas. A música, inclusive, tá falando isso igual você falou, né? Ela tá falando o tempo todo, eu tô com ela aberta aqui enquanto a gente tá falando, de tudo que é é do negro, de tudo que é, é posse, é dele, do trono, do que é poder, e ó, se você não gostou é problema seu, né? Tipo, é bem uma lógica dessa. Necessária. É uma narrativa afirmativa, assim, muito importante sobre o movimento que a gente tá vivendo agora. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil a gente tem esse paralelo ligado ao racismo, as ações de violência, a brutalidade policial, e tudo mais. E ela trazer isso afirmativamente das músicas dela é muito importante porque ela, de alguma forma, resgata a importância de lembrar a excelência, sabe? Num momento onde tá todo mundo focado na morte, focado na dor, focado na tristeza e tudo mais, é trazer essa excelência, é falar sobre a potência preta, sabe? Falar sobre o negócio preto, falar sobre o dinheiro que circula entre, sabe? É trazer um foco legal pra isso. Então, ela não faz de caso pensado, né? Ela alinha muito bem os discursos dela justamente pra que eles batam com a mesma coisa que é justamente trazer um mindset novo, sabe? Trazer um pensamento coletivo diferente, sabe? Não só pra quem tá de fora, mas como pras pessoas pretas que são pretas como ela, sabe? É meio que o lance dela, né, com muitas aspas aí, e eu mesmo tô colocando, não é algo que ela disse, mas é meio que o lance dela, assim, sabe? Tipo, eu consigo com o que eu tenho, como eu te ensino a conseguir com o que você tem e, sabe, como eu expando isso. Porque, com certeza, agora, né, com o que ela fez, outros artistas vão pensar e vão fazer alguma coisa parecida. Outras distribuidoras, outras gravadoras, que seja, vão querer fazer alguma coisa parecida. Vai ter gente copiando esse modelo e olhando pra ver o que dá pra fazer. Então, assim, ela sabe que ela vai ser aquela que vai estar cortada, sabe? Pra alguém virar e falar, opa, preciso fazer alguma coisa. Então, ela faz isso do melhor jeito possível, porque, né, já que vai ser de referência, que seja uma referência boa. E aí, eu vi duas coisas também, entre muitas, né, na música, na letra. Uma é a questão de pessoas específicas que ela disse e uma outra é a questão da referência à ancestralidade à religião. A primeira, que eu achei muito legal, é que ela fala de Curtis Mayfield, né, on the speaker, Leo Malcolm, Mari Mix with Mama Tina, Let Me Call Tamika, né, que é uma representante hoje das marchas que estão acontecendo e ela fala, né, a gente precisa de mais marchas, a gente precisa de paz e reparação pro nosso povo. E depois ela xinga, ela fala com palavras bem pesadas, que as pessoas estão com ódio em algum momento, que as pessoas têm raiva deles e tem uma razão deles terem raiva, dos outros terem raiva por causa da melanina. Então, assim, ela expõe o racismo muito forte, né? Ela expõe isso, de onde vem isso tudo. Eu acho maravilhoso que na hora de abordar sobre isso, assim, na hora de trazer isso dentro da música, ela traz, né, as pessoas criticaram muito isso, mas, assim, se soubessem como a indústria fonográfica realmente funciona, não criticariam algo tão imbecil, mas criticaram o fato da música ter seis compositores, sendo um deles, sendo dois deles, né, ela, o Jay-Z, mais quatro pessoas. Porque, assim, ela traz um flow absurdo, coisa que ninguém imaginava que ela seria capaz. Ela traz um flow absurdo, um monte de informação como essa, uma música boa, consistente, né, e com palavras mais pesadas, assim, pra quem tá acostumado da Beyoncé no R&B falando sobre amor, sobre várias outras coisas, ter a Beyoncé no rap falando sobre esse tipo de, né, de realidade, é uma coisa muito legal. E se for a pensar, todas as vezes que ela assumiu uma personalidade mais voltada pro rap, onde ela teve flows mais rápidos, onde ela falou sobre outras coisas, ela tava também agindo de forma política. Ou seja, a pessoa na política da Beyoncé talvez seja uma rapper, não sabemos, mas tá caminhando pra isso, assim, sabe? Tá bem construído nesse sentido. E no comecinho da música mesmo, ela já joga direto, né? Vou voltar pro sul, nas minhas raízes, pra árvore do Baobá, que é uma árvore típica da África, muito típica de Madagascar. Ela fala muito de ancestralidade, que é uma questão muito típica do candomblé e de religiões que foram construídas a partir da religiosidade, da espiritualidade africana, né? O próprio Vodú, os inquices, as outras religiões que existem. Mas ela fala também até do Anki, daquele símbolo que é um símbolo egípcio, dos Rosa Cruzes, da energia de Oxum. Eu fiquei super emocionado quando eu vi sobre a energia de Oxum, porque tem aquela foto dela, ela toda dourada, grávida, sabe? Exalando Oxum ali e as pessoas duvidando que era Oxum. desde a referência de Hold Up, onde ela está com o vestido amarelo enorme, as águas abrindo, descendo a escada e tal. Aquela referência de Hold Up já era a Beyoncé falando olha, então, vocês podem pensar o que vocês quiserem de mim, mas na verdade eu tenho muita coisa com os meus orixás aqui e eu vou trazer isso na minha obra. A Beyoncé sempre foi muito cristã de alguma forma, sempre que eu ouvi muito ela falando sobre Jesus e tal e ela sempre teve esse discurso, mas é notável a forma como isso veio sobre outras representações dentro da era do Lemonade, né? Onde veio a apresentação dela grávida, dos gêmeos e tudo mais, com toda aquela performance que era digno de, parecia realmente uma presença de uma orixá ali, tipo, e como ela faz isso no próprio Lemonade também com Hold Up, como ela fez a imagem lenta e aquela coisa vagarosa para ela majestosamente aparecer, ela traz isso, assim, e eu acho que nesse caso, essa música, eu acho que talvez se a gente não tivesse em quarentena, ela sairia no descanso dela para fazer um clipe, duvido muito, mas gostaria de pensar que sim, mas eu acho que se porventura tivesse um clipe disso, ela com certeza faria alguma referência. se for para pensar, ela está sempre trazendo referências da cultura, da matriz africana da cultura e tal, trazendo isso cada vez mais para uma América que é extremamente eurocêntrica, então o papel dela nesse sentido de implementar a cultura é muito forte, as pessoas acham que ela está forçando a mão e tal, mas não, ela está fazendo um trabalho literal de resgate cultural, assim, sabe, desde falar, do transar dos cabelos, como isso está distribuído em cenas de clipe, tudo isso tem sido muito consistente, sabe, e a questão dos orixás é uma coisa que tende a só aumentar a consistência agora, eu acho que se ela não vier com trabalho de rap falando sobre orixás, vai me espantar muito, porque está faltando isso, assim, para isso acontecer, eu inclusive gostaria muito. Nossa, eu também, ela não fala nem só de Oxfam, ela fala de Yemanjá também, Baby Sister Ripping Yemanjá, que é uma das formas de escrever ali. E relacionando a família dela, como a ancestralidade dela sempre leva a Houston, Texas, por isso voltar para o sul, e voltar para a África também, e ela volta para a ancestralidade, e aí ela, o bônus da Beyoncé é toda a música dela atual, agora fala da mãe dela. A Tina está em algum lugar que ela insiste em botar a Tina em tudo para que lugar. E aí agora ela vem querer falar também, sabe, e se você for prestar atenção, para quem entende um pouquinho mais, ou quem gostaria de entender e estiver disposto a dar um Google, a Solange faz toda essa relação com o Yemanjá mesmo, se você for parar para pensar, a figura, a representação, a calma e tal, todo lado, tipo, brando de Yemanjá e tal, tem a ver com a Solange. Yoshu e Yemanjá juntas, é um modelo muito incrível. As duas Yabás, ligada a essa água aí, dos rios, inclusive, que é de onde vieram boa parte das origens lá na África, e outra, e ela fala muito de uma ancestralidade feminina, isso que é legal, que conversa com tudo que você falou, isso que é muito interessante, né? Ela traz a lua, ela traz as roupas, ela traz isso na música, do poder feminino. É, tem uma frase, acho que é do, não lembro se é do Mocom, Mocom X, eu acho, não lembro, que falava sobre, né, a pessoa que mais sofre da América, é uma mulher preta, alguma coisa assim, eu não lembro a frase inteira, mas ela é mais ou menos isso. E a Beyoncé usou isso em algum contexto, não lembro exatamente qual foi, e acho que justamente sobre isso, entendeu, tem a narrativa do, né, dessa história que ela está construindo. A forma como, né, se a gente for parar pra pensar, numa pirâmide social, a mulher preta está abaixo, né, de várias outras subcategorias, né, tipo, o homem preto está acima da mulher preta, mas acima do homem preto está a mulher branca e acima está o homem branco. E, né, a gente entende essa pirâmide social como sendo um ponto desigual, né, a base é extremamente desigual ao do que o topo. E ela sempre fez questão de, né, trazer um pouco disso, né, sobre, falar sobre essa igualdade e quando ela fala sobre igualdade e tal, que, né, porque eu falei sobre o World of World Growth, quando ela fala sobre igualdade, ela traz isso, né, de uma forma já mais rebuscada e ela vai construindo isso de outras formas, né, onde ela começa a criar essa narrativa da importância da mulher preta, porque a mulher preta, ela gera, ela traz vida, ela traz vitalidade, ela traz ensinamento, ela traz cultura, né, e enquanto mulher preta, ela vai traduzindo isso de diversas formas, né, a educação social que a mulher preta faz numa criança, ela passa por diversos pontos, né, desde o racismo estrutural, a violência policial, entre outras coisas. Então, ela, enquanto mãe, né, uma vez que, desde Blue Ivy, aí, ela, enquanto mãe, já vem trazendo essa narrativa, como ela trazia em Blue, a música da Blue, ela fala muito sobre proteção, cuidado e tal, ela vem mostrando como é a visão dela do que é o papel da mulher preta, sabe, de como a mulher preta narra essa essa coletividade, sabe, como ela mostra a importância dessas coisas, como ela traz cultura, como ela traz referência, né, é sempre uma visão muito maternal e sempre uma visão muito feminina, porque é a narrativa dela atual, sabe, ela, enquanto mãe, enquanto provedora, enquanto ciente das forças que comandam ela também, a Sasha Fierce, que antes era só uma personalidade, virou uma entidade. Exatamente. Ela encarna a Sasha Fierce, né, nesse processo, praticamente. É, do tipo, agora, agora, tipo, se a Sasha Fierce era, tipo, por exemplo, a pombagira dela, hoje em dia, o chum dela é ela, a pomba. É o orixá, é a essência. Exato. Isso é muito lindo. E, ah, eu lembrei de uma última coisinha que eu queria até falar contigo, que eu bati o olho, aí a minha parte de relações internacionais gritou alto, que ela lembra de Mansa Musa, que foi aquele grande rei, né, que existiu ali no oeste da África, que foi um dos caras mais ricos da história. E aí eu gosto justamente que ela lembra isso. Ô, galera, vocês não estão olhando para a história do continente africano, vocês acham que começou tudo na Europa, tudo aqui nos Estados Unidos. Ô, vai lá ver a história da África que tinha um cara tão rico que ele espalhou dinheiro até o Egito que ele gerou inflação nos países. Então, assim, ela consegue trazer até esses elementos, assim, é uma mulher genial. Eu acho que a importância dela trazer uma questão histórica tão forte quanto essa, bem, justamente do fato de que muitas pessoas pretas não sabem da sua ancestralidade, não sabem das suas origens, né, porque somos frutos de transações de escravos ao longo do mundo, né, e isso resultou em pouco conhecimento histórico, sabe, pouca proximidade histórica. Por exemplo, uma pessoa preta morando na Europa, ela tem muito mais condições de achar a ancestralidade dela de uma forma mais fácil, embora seja difícil, mas mais fácil do que a gente que está aqui, porque foram, né, mais de 500 anos aí de muitas miscigenações. Então, é muito importante ela trazer esse resgate histórico de quem foi, o que fez e como fez, mesmo que seja para as pessoas pararem e dar o Google para saber, porque a quantidade de matéria rolando aí, falando, tipo, ah, entenda quais são as 10 palavras perdidas na busca da Beyoncé, vai rodar horrores, vai ter vídeo até não poder mais, assim, é normal. Mas eu acho que é importante ela trazer isso, porque, de alguma forma, ela está botando uma lupa em cima da história da África e falando assim, eu acho que vocês precisam olhar para isso, entendeu? E isso vai fazer um movimento tanto de pessoas brancas quanto de pessoas pretas para entender esses pontos de ancestralidade, sabe? Até mesmo a questão dos orixás, assim, tudo isso também é obrigado. Caco, assim, esse papo foi sensacional, eu amei demais, pelo amor de Deus, volte, muitíssimo obrigado. Eu fiquei muito feliz, sério, obrigado, viu? Eu que agradeço, e assim, só chamar, tomar aí, para somar e conversar aqui, não tem coisa melhor, ainda mais sobre música pop, sobre divas pop, sobre cultura, é bem bom, estamos aí. Todos amamos. Então, pessoal, ó, Pok de Cultura no podcast, em todos os agregadores que vocês quiserem, e também o canal do YouTube. Isso, aqui no YouTube é o Tomo Vamos Falar, se você colocar Vamos Falar, Caco, tudo junto, aparece lá meu canal bonitinho, é só se inscrever, me ajudar, por favor, bater meus números aí, por favor, e tamo junto. É isso. Lá tem bastante conteúdo, tem falando sobre, inclusive tem um vídeo falando sobre a Beyoncé, também, que eu fiz um tempinho atrás, então, vale a pena. Inclusive, vamos colocar aqui na descrição, viu? Para todo mundo assistir, para ficar, para juntar todos os vídeos e todo mundo saber ainda mais sobre a Beyoncé, porque ela é perfeita e todo mundo tem que saber tudo sobre essa mulher. Sim, por favor. Caco, então, obrigado, e lembrando, para o pessoal, não deixar de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, e se você puder, nos ajudar, contribua com o nosso canal para a gente continuar compartilhando informação, trazendo conversas sobre política internacional, cultura pop, tá certo? Lá no PicPay e no Catarse. Valeu, pessoal, obrigado de novo, Caco, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti